E aí gente é um bom dia para vocês eu estou aqui filmando aqui gente ó muito grande aí a igreja matriz de Araruna o tamanho nossa tem que afastar muito para o celular pegar um pouco a frente dela aqui ó é muito grande gente é muito grande a igreja a igreja matriz de Araruna o celular tá com pouca bateria vou tentar filmar aqui para vocês lá ó e tentar filmar aqui para vocês ver que bacana é uma igreja muito bonita vou filmar a frente dela aqui vou filmar ela um pouco por dentro tá para você ver a mulher que acha que a zeradora me autorizou aí ó muito bacana aqui gente é muito bacana eu vou filmar um pouco ela aqui por dentro de baixo para vocês tá você vai ver que que bacana que é a nossa muito bacana né E aí pessoal isso aqui ó aqui a igreja matriz de Araruna por dentro a gente que bacana para vocês verem a arquitetura dela é muito bacana viu aí gente ó ela é muito grande e aí e aí e aí e aí e aí e aí é muito bacana que uma estrutura muito bonita gente é arquitetura dela também muito bacana a lá e é a igreja matriz de Araruna a gente por dentro tá olha que bacana e é toda tem todo um vidro é todo colorido teto dela é muito alto é lá e aqui para vocês ver ó e aí é muito bacana gente ele é muito bacana porque esse negócio lá lá ó e aí aqui ó e aí é coisa de madeira e fica muito bacana esse aqui E aí vamos filmar um pouco daqui para você ver, olha lá, ó E aí Isso aí, gente, olha lá, olha o teto dela, olha o detalhe do teto, do teto Muito bacana, muito bacana, gente Isso aí, pessoal Não esquece de deixar o joinha, tá? Você que tem assistido nossos vídeos aí, pessoal Não esquece de deixar o joinha, deixar um comentário, beleza? Deixar um comentário de gostei E aí, olha Deixar aquele Aquele joinha maroto aí para nós, falou, pessoal? Aí, olha Muito bacana, ela é muito grande, gente Olha lá E aí E aí Isso aí, pessoal Deixa um comentário bacana aí, viu? Deixa um comentário bacana Deixa um joinha Para enriquecer o nosso trabalho Aí, olha Vai ter uma vidraça toda colorida Muito bacana, gente Ela é muito grande por dentro, viu? E aí Obrigado.